Olá pessoal, esta aqui é a minha caixa da Apple, é onde veio o meu Macbook, então eu vou fazer um unboxing para vocês, porque eu acho que um Macbook vale muito a pena um unboxing. Eu achei estranho quando eu estava acompanhando o pedido, que dizia que pesava 3 quilos, eu achei estranho porque o computador é leve, como é que pode pesar 3 quilos? Agora está explicado, olha só minha gente, vamos tirar isso aqui para lá, a caixinha dele já é maravilinda, vamos ver onde que a gente vai abrir, aqui e aqui eu acho, aqui, a gente tem que tirar este plástico. E agora sim, vamos descobrir o verdadeiro conteúdo, a primeira vez a gente nunca esquece, gente que coisa mais linda, olha a caixinha, ela tem um forrinho aqui dentro para proteger o Macbook e ela parece as caixinhas do celular, é óbvio, né? E aí aqui a gente tem o notebook, que é muito leve e muito bonitinho, mas eu vou deixar para mostrar ele por último. Então aqui a gente tem um livrinho, tipo um manualzinho, que é aberto aqui, assim, daí aqui dentro nós temos Macbook Pro, ou Pro Guia de Início Rápido, daí tem como começar, informações sobre o Macbook, a certificação e os adesivos, é claro. E aí, não sei se vai dar para ver aqui, tem uma flanelinha de limpeza da Mac, com o loguinho da maçãzinha, que fofo! Coloco para abrir o resto, vamos colocar dentro da caixinha. Aí veio um cabo maior com adaptador para colocar aqui, o adaptador, ou esse aqui, que eu já coloco daí, no caso, direto na tomada assim. E esse aqui é uma espécie de extensor, que eu posso usar maior e com uma tomada diferente, ó. Essa aqui é a tomada de três pinos e essa aqui é a tomada de dois pinos, mas com a mesma entrada para a de três pinos, então serve em qualquer tomada nova, ou seja, nas antigas, tem umas antigas que não vai servir, mas na maioria vai. E aí é isso que tem dentro da caixinha, não tem mais nada. E agora, vamos ao computador per se. Então, ele tem aqui essa, esse lacrezinha, que vem então com um aviso aqui, importante, antes de utilizar esse produto, leia o acordo de licença, o contrato de licença do software, apresentado eletronicamente durante a configuração, com um tecletinho, enquanto estiver configurando. E aí, tira essa luvazinha de plástico e aqui está o Macbook. Ele é muito lindo, gente. E a Willow tá aqui atrapalhando. Vamos ver se é Willow, pés filha. Bom, então, quando a gente abre, ele tem aqui uma panelinha que protege a tela, é a tela de retina. Uma panelinha não, é um papelzinho. Bom, então, vamos juntos ligar pela primeira vez o computador. E ele liga muito rápido. Como é a minha primeira vez, ele está arrumando as suas configurações, mas essa parte eu terei que fazer sozinha, porque senão vocês não saberem tudo sobre mim. Tela que eu vou fazer. Bom, então, este é um Macbook com tela de retina, o de 13 ints, tela 13. E é isso, eu estou muito feliz. Já fiz todas as configurações e agora estou aqui, esperando para poder utilizá-lo, passar todos os meus arquivos do meu antigo computador para ele, que era um Sony Value, usando o sistema Linux Ubuntu. E agora fiz um baita upgrade. Então é isso, pessoal. Tchau!